Outro ponto, para você perceber agora o impacto, como que você pode trabalhar para você perceber o impacto no seu corpo? Saltitos, saltitou, beleza? Estou saltitando. A importância de um corpo firme, por quê? O impacto, lembra do impacto? Na bolinha, vai bater, o que acontece com o corpo? Ou ele deforma, está deformando a bola, beleza? Ou então, ele, não vai dar para dar um slow motion ao vivo, mas ele desloca, a bola deformou e deslocou, ou então, deforma e fica. Com seu corpo é a mesma coisa. A gente pode acabar absorvendo esse impacto, deformando o corpo, ou então, firme, com o corpo firme, ok? Ele te desloca para cima. Quer fazer um bom teste? Saltita aí, relaxa o seu umbigo, estufa a barriga e saltita. Depois coloca o umbigo nas costas, quando eu falo coloca o umbigo nas costas, puxou, mantém ele aqui atrás, está fininho, cinturinha. Saltita. Está saltitando? Percebe? Solta o umbigo. Percebe se não vai ficar mais difícil? Você está vendo como a ação do impacto no seu corpo e como você precisa de um corpo forte para se manter estável.